Meu nome é Jane Xavier. Quero pedir a vocês políticos, a você Fátima Bernardes, a você Ludmilla, quero mostrar a vocês que eu perdi meu filho para as drogas. Ele está aqui, ó, nessa gaveta. Eu quero dizer a vocês, por favor, não legalize as drogas, mas porque elas só trazem tristeza para as famílias. O meu filho faleceu por causa do uso da maconha. Teve quase 30 internações, para daí ou mais eu já perdi as contas. Assisti o programa da Fátima Bernardes, mas quando eu vi a Ludmilla cantando, fazendo apologia à maconha, eu não dormi e eu passei a noite chorando. Começou com a maconha e meu filho adquiriu a esquizofrenia. E eu fiquei pensando comigo como é que pode um programa de rede nacional deixar com que se toque uma música dessa, onde crianças, jovens estão assistindo. Isso incentiva as crianças, incentiva os adolescentes. Ludmilla, não deixe essa música mais tocar. Chora, olha aqui, eu venho aqui rezar pela alma do meu filho todos os dias e pedir a Deus que conforte o meu coração e conforte o coração de outras mães que perderam os filhos por causa da maconha, que os filhos ainda estão na maconha, né? Não aguentamos mais isso. É um sofrimento muito grande. Eu queria estar abraçando meu filho agora. Não estar aqui visitando meu filho no cemitério. Eu lutei para salvar meu filho. Eu lutei para salvar meu filho.